Bora menino! Agora deu certo sim Eu e você, você e eu Agora deu certo sim Amar como chamar o menino da semana Mais uma! Vamos ver o que é o que é o amor Estourou papai! Falar que não dá certo entre eu e você É coisa do passado A gente tá se amando como nunca amamos Brigar, brigamos, quem não briga não ama Falar que não dá certo entre eu e você É coisa do passado A gente tá se amando como nunca amamos Brigar, brigamos, quem não briga não ama Agora é só o love Nós dois, um só coração E eu e você Juntinho agora que seja pra sempre Agora deu certo sim Eu e você, você e eu Agora deu certo sim Amar como chamar o menino da semana Agora deu certo sim Eu e você, você e eu Agora deu certo sim Amar como chamar o menino da semana É paixão no teu lançou Bora menino Não me esquece que é praça Falar que não dá certo entre eu e você É coisa do passado A gente tá se amando como nunca amamos Brigar, brigamos, quem não briga não ama Falar que não dá certo entre eu e você É coisa do passado É coisa do passado A gente tá se amando como nunca amamos Brigar, brigamos, quem não briga não ama Agora é só o love Agora é só o love Nós dois, um só coração Amar como chamar o menino da semana 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 Amar como chamar o menino da semana